Vamos para o Caia, vamos ver como vai ficar. Vamos lá. Vamos pegar no ônibus. Vai pegar um fogo aí dele, vai pegar um fogo aí dele, vai pegar um fogo aí dele, vai pegar um fogo aí dele Vai pegar no hoje, pega na hora Ela ainda dá um segundo pra pincelado, vou ficar aqui, vou ficar aqui daqui e você vê no hoje É porque é mais alta agora Hum? Mais alta Vai em cara Vou segurar aqui mais alta É porque ela ali fica mais escondida o cabeçote Tudo isso pro cabeçote Vai ficar aqui dentro do habitador Vamos ver? Vou pegar aqui na perna Esse pacote ó Ficou? 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 Vamos a pegar aqui dentro de uma pola ou? Vai ficar aí com que... Vai ficar aí com que você... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL